Bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia na prática Como assim na prática meus amigos? Exatamente, a Escola de Pipeiros, eu Luciano, fui participar de uma brincadeira de pipa com os amigos de bairro Na verdade eu fui gravar a brincadeira de pipa dos amigos no bairro E eu estou trazendo aqui para a Escola de Pipeiros alguns vídeos de relos que eu solto, que outros amigos soltam Para vocês acompanharem aqui, que eu sei que o pessoal gosta bastante Eu já trouxe aí o da Rai Sputnik e agora estou trazendo aqui esse combate de vila Que é muito divertido, tem as resenhas, tem as brincadeiras Então eu acho muito legal trazer essa tradição Como a Escola de Pipeiros é uma escola de tradição, também atualizada, mas também de tradição Eu acho muito legal mostrar para vocês essas coisas de vila que a gente faz de vez em quando Até para incentivar vocês a fazerem essa brincadeira na vila de vocês também Então a gente juntou um pessoal aí do Pipa Arte de Tradição Que são uns amigos bacanas que eu tenho para a gente poder soltar uma pipa E aí vocês vão acompanhar aí ao longo do vídeo como foi essa brincadeira de bairro Com pipas de bairro, com a molecada, com o adulto As cagadas que tiveram, as passadas, as zoeiras e tudo mais, certo? Então eu acho essas brincadeiras de vila simplesmente surpreendente Porque dá para a gente aprontar bastante brincadeira Ainda mais hoje em dia que os relos são muito rápidos Então a gente acaba deixando essa coisa da rapidez de lado Para a gente tentar manter um pouco a tradição Mas foi muito bacana, foi um dia muito divertido que eu tive com meus amigos Acho que vocês vão curtir também Então vai acompanhando aí, principalmente aí a hora das zoeiras, da brincadeira, certo? Então agradeço a vocês mais uma vez E se gostar, deixe seu like, se inscreva aqui na Escola de Pipeiro Tamo junto, é pipa terapia Acompanha aí Vai, pega ele, pega ele Já era De quem é esse pipão? Corre bom Nossa Ele não Credo Quem ele é morrendo? Vai para trás da diva Foi bem feito, velho Não, o Márcio está lá brigando com o Ivo Qual o Ivo? Você não presta atenção no Ivo? Mas estou vendo o pima do Ivo O Admir já tomou um pin dura já Olha o carro aí, olha o carro aí Olha o que ele me deu aqui, olha Olha o que ele me deixou na carregida O Admir tomou um pin dura já do Ivo Você tomar um carro que está do seu lado É foda Dá até tristeza Dá até desanima Olha, agora o pipa pegou força Agora eu vou começar a mandar busca dos caras Mandando linha para vir para cá O cara vai me bafo nos dedos Ah, se você deitar ele vai tomar, quer ver? juega Cortou ainda não Não cortou ainda não Som de ver Cê é louco, te pinguelou você Olha a caçadeira do Ala Olha a caçadeira do Ala Salve, salve, rapaziada Aí sim vai dar as doida combate agora Não, o Samuel falou que vai pegar os de perto primeiro Vai dar uma limpada Eu não gosto de muita concorrenta não Na hora que eu for pegar ali vai embolar na linha De quem é aquele meio a meio, ó? Passa fogo que você vai descobrir Só tô avisando, fala É sério, enrola Mano, passa por baixo ali, ó, vê o que que dá, véi Olha lá, vai o Samuca, metendo louco Ó, meia meio, amarelo e vermelho Tá muito bom, né? É do... Acho que é do Fábio Não sei Aí eu não tava aqui Passa fogo Samuca, tô demorando muito, véi Três minutos de vídeo e não tem um relo ainda Só doido no bagulho, ó Lotado o bagulho Cheio de pipa, subindo mais um caveirão ali do Márcio, né? O Márcio tá tomando a surra da pipa Lá do Ivo Tomou Fui algum doido, hein? Ó, caveirão do Ivo Vai passar o pente em todo mundo ali Detalhe, hein, rapaziada Só, ó, se liga só na cena, ó Tá todo mundo aqui do lado, ó Ó, um do lado do outro Vai cortar tudo Ó a carretilha Ó a carretilha do Ivo Três do grande Falou que vai passar o pente ali Ó, o raquetão lá foi embora, ó Cortaram ele, ó O panguão, velho, ó Cortaram pela rabiola ainda Cê é louco, ó Tô vendo Fala, se ele vai descarregar não, eu vou cortar Mano Não Não Eu tô parado Tá louco? Tá louco? Caramba, o Samuel é uma maldade, velho Passou o facão na menina Ó lá, ó Foi um pipa embora lá Não dá nem pra pegar na câmera Agora o Samuel vai botar o terror, ó Aí vamos ver o serviço do Samuel Ó a caçadinha virando-se aí, ó Os caras tá tudo e tudo do lado do seu adiv Pra não tomar rel É meu Caiu, tchau Já era Que braçada, moleque Menos um Tá ligado que ele vem pra pôr hoje Ele vem entrando em mim Na um, então meu filho vai lá Então, ele vai pegar e você cortou Aham Tô fraco mesmo, viu, mano Dependendo dos outros pra tirar relo Cê viu? Olha lá a caçadeira chamando-se pra briga Olha lá, a caçadeira vai tomar um passadão já já Olha o Samuel aí em cima Olha lá, tchau caçadeira Não pegou Não pegou, mano O Samuel parece louco laçando, cê viu? É que ele dá um foda Tentei que cê viu? Não é tentei, você suca no saco Mas cê pega e se erra ali já era, mano A barriga, cê chega com a barriga tudo no meio Cê é louco, mas tomou a sua É tipo um gifu, velho Nadador, tipo o Felps Cê é louco, é um maluco doido, mano Segura aqui pra mim Marcelo, segura aqui pra mim Cadê a sua? Nossa, ela cortou mais uma Quem cê que cortou, Samuca? Foi o Alon Passadeira? Cadê a sua? Vai Tá virado no giralho O cara lá do Dona Norte A caçadeira monstro Olha lá Tomou de cabresto, ó Tomou de cabresto, ó Você pegou o rodamento? Peguei Tomou só uma rodadinha só Tomou de cabrestão Tomou de cabrestão, mano E olha o Gerson querendo tomar relo já O Samuel pegando o outro É outra É outra que caiu, olha lá Olha a cara do menino Olha a cara Dá um salve, Samuel Dá um salve Aê, vai ensinando os caras aí, mano Cortou Cortou, limpou o céu Acabou as pipas Você é louco, papai Caiu de maduro Desce na do Gerson Pra ver se arruma Olha o kamikaze louco aí, ó Caraca, mano Foi decepado em 20, velho Agora ficou bravo, hein Agora Vai chegar no negócio A gente tá da loja Não se vai ter Caramba, mano Ela achou que curar, deixa Vai churrar O que que é isso aí A minha é, né A minha é, né A minha é, né A minha é, a minha é 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 O Samuca abriu toda laça Tchau, olha lá o boiando lá Mais uma Olha lá, mais um ir embora Dá mais um salve, Samuca Dá mais um salve, Samuca Mais um salve, ó Mais uma Acabei de te ensinar Acabei de te ensinar Que isso daí é uma serrada Nunca encara uma Nunca encara uma Como é que é uma sarrada? Ah, sarrada no ar Meu Deus Olha o no cima lá É balão aqui lá, né É, brilhando lá é Ou essa tele Não, esse é do Gerson É o Gerson que vai? Então vamos ver o que o Gerson vai fazer Quero ver, hein, Gerson Ó, tá sua cabeça no ângulo e a pipa, hein É, ó, tá baixando Vamos ver, Gerson Que você vai fazer o serviço, hein Só no toque linha, Gerson Vai, 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 Gerson Vai, 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 vai Vai, Gerson Pega ele, pega ele Ele tá correndo Vai, ele vai puxar pra cá agora Puxa na linha dele Puxa, puxa, Gerson Caramba, hein, meu Sobe, Gerson Dá uma largada ali, pô, delícia Ó, tá vindo Tá acabando sua linha, Gerson Só tem uma chance só, vai Ó, lá, ele tá vindo, Gerson Tá achando que eu vou lá colocar esse pipa no alto Ela subiu três, velho Vai lá, Samuel Vai lá que eu já tô na sua mesmo, mano A sua já cortou um monte O Gerson vai tomar relo, velho Não, deixa o Gerson aí, pô Ó, tira a cabeça na da frente Senão eu não filmo Não pegou, não Não pegou Ele fugiu pra caralho Pega aquela que tá mais alta Faz assim, ó, joga tudo pra esquerda e já desce nas três, velho Sai arrebentando tudo Tudo, não fica perdendo muito tempo Cada desbicada é três que vai embora Deixa eu tentar apertar um Agora, Jesse Vixi Ó, tô morrendo pro lado de baixo Caralho, Gerson, tô morrendo pra quem, mano? Não, 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 não Agora, Jesse Vixi Ó, tô morrendo pro lado de baixo Caralho, Gerson, tô morrendo pra quem, mano? Não, não, não A barriga tava batendo na linha do cara Vem, compra uma linha comigo Essa linha não presta, não, mano Oi? Essa linha não presta, não Quem te deu essa linha? Não é que é tranquilo, mano Eu não posso correr o relo Você tem que aprender Ah, essa daí Os caras estão com medo da pizza Amei, amei aí Aval o Samuel de novo, ó Vamos lá, hein Quitana de novo, hein, Samuel Só a relo quitana, ó Fuc Grudou a linha Foi, tchau, já era Menos uma Samuel tá fazendo a festa, mano Já corta quanto, Samuel? Sete Sete e uma mulher Sete e uma mulher Cortou sim, pô Seu Adib cortou na maldade de novo? Seu Adib tá... Caramba, você tá na maldade hoje mesmo, hein, seu Adib Cortou geral hoje, sem ver Foi pra lá, acho que ele foi pra dele Toma mais uma quitana Eu vou colocar só a faquinha da quitana lá, viu Pega a caverona, pega a caverona Não Mano, tá muito fácil, hein Cê é louco, velho Tá muito fácil, mano Cê é louco, mano Só puxa Só pipa caindo lá embaixo, ó Cê tá doida Só puxa, só puxa Tá falta uma, hein Ah, tem uma embaixo Mete onze que a última vez aqui, hein Samuel tá com nove, já Olha, tá faltando dois E você empata comigo, ó Mas eu tava na cadeira, né É, você não tava levantando Não tá de pé, velho, tá de pé correndo Não tá de pé Ele vai cortar aqui, mais uns cinco aqui Pega a caverona branca e preta aí, ó Ixi O cara da Zona Norte só solta caçadeira, tá metendo peixinho no alto Olha aí, mano, ó Tradição da Zona Norte Não, olha lá, esse não pode, mano Tradição, tradição Tradição é tradição Não pode não, hein Os caras da Zona Norte vão te bater, mano Zona Norte vem na Zona Leste e toma o pau Ah, tá de pé, Bárcio Ah, caso eu corto o cabelo Ah, tá de pé fácil lá, assim Tô cobrando dez compras pra cortar cabelo Só no puxão Se for no tenteio, é quinze Hã? No tenteio, é quinze É porque dá mais trabalho Eu queria que esse peixinho virasse aqui já pra tomar um fuim Já ia virar caindo, já Trovão azul aí, moleque Trovão azul, olha o que ele tá chamando de trovão azul aí Se liga o trovão azul dele Seis quilos e meio de durex é o trovão azul Olha o Samuel tomou, mano Olha o corte e recorte do durex Não, 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 solta a linha Caramba, hein, Samuel Eu não tomei relo, não Vou tomar relo aqui Quem viu o Alan aqui, ó Só de caçadeira zica Olha o que ele tá soltando ali, ó Come rato Come rato Come rato Come rato de vinte e cinco Vinte e cinco é central É, que temo eu Não, é bom que fica Vai que vai É o camarão, hein, Samuel Hã? Contei meu patolino matador Camarão, é isso aí, ó Isso aí tá mais pra minhoca Falou, viu? Ó, você é louco Ela bateu no vento, né, mano? É quando ela começa a descer Caralho, velho Fechou o travessado, é claro Porrindo de novo Olha lá, o cara já cortou uma Olha lá O Samuel não vai embora hoje É o cara lá de trás Se o cara descobrir que é o Samuca Ele não vai perder, vai perder a carona Aê, esse aí não vai para a rede de novo, não, né? Nem filmei esse, eu peguei o outro aqui Nós tava vendo o seu relo lá Acabou cortando o lado do Fábio É, moço Tá bom, olha Ele me cortou Já tomou, ó Tomou um passadão daquele ali, ó Caralho Só que os caras, os caras, ó Rapaziada, é o seguinte, deixa eu entender, ó Os caras tá tudo aqui, ó E os camarada foi lá da rua de trás, ó Os caras nem sabem com quem que eles tão laçando, ó E os caras lá de trás, tá sentando a madeirada aqui, ó Vai pegar o caveirão agora Vai pegar o caveirão agora Só de ir embora Olha o caveirão, o caveirão indo para as picas, ó Eles estão nem vendo Ô, Márcio, olha o outro atravessado aqui por baixo, ó Olha o outro atravessado aí, ó Ó, Márcio, ó Puta, vai tomar um passadão, olha lá Já era, tomou Olha lá, já falei, ó Falei que já tomou um passadão, olha lá Eu falei aqui, Márcio, ó Aqui, ó Falei, não, fico aqui, ó Eu tô falando, caralho, Márcio, ele tá uma hora falando que o cara tá atravessado, mano Ó, Fábio, você escutou eu gritando com o Márcio aqui? É que todo mundo percebeu aqui, né? Não, né? Nós avisou mais... Não, pô, a gente avisou, pô Não, mas nós avisou... Mas vocês tiverem empinando sozinho Eu não ia nem avisar Eu não ia nem avisar, eu aviso e fiquei com dó Nós avisou duas vezes, Márcio Olha o cara subindo você Nós avisou duas vezes, o cara te subindo Não, pô, daqui O cara subindo você, mano Nós falamos duas vezes, o cara te subindo Olha a listradinha ali, a branca e a azul Não, a branca e a azul ninguém falou, não Não foi, eu falei Não, não, não falou Vai tomar um passadão aqui, ó Corta, aê Aê, seu Adib Não para não, Adib, sai daí Joga pra direita, sai final, caralho Não, 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 Adib Aê, seu Adib Seu Adib representou Mas tava na cara que ele ia tomar Esse aqui é puro Ele ia subir de ladão É, e perto assim, as linhas tá cruzando perto Ó, 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 ó Caralho Você traz ele muito mais pintado Puxa, o rato Tá, isso aí é foco Eu! Porra, mano! Porra, mano! Olha lá! Subiu! Você é da Al-Qaeda? Você é kamikaze, maluco! Estado Islâmico! Você é kamikaze, velho! De quem era filho? Olha lá, um foi embora! Quem cortou? Foi ele mesmo! Estado Islâmico! A outra aqui, a outra descendo aqui Você é louco, só os talos loucos dos bichos doidos aqui Só os malucos bomba Cortou, você é louco, seu Adib meteu uma carretilhada Cortou Ela de trás, isso daí? Nossa senhora Caiu mais uma, só pipa voada Cortou